Oi, tudo certinho? Bora com mais uma make de carnaval? Nessa meu objetivo foi deixar a pele bem brilhante, mas não daquele brilho de glitter acumulado, sabe? Eu queria deixar o glitter bem espalhadinho pra dar um efeito mais profícia. E amei o resultado. Vamos lá então construir essas camadas de brilho? Começo hidratando a pele com a magia de unicórnio da Colos. Ele hidrata na medida e tem glitter, o que já ajuda com os brilhinhos que queremos. Em seguida já venho com o iluminador líquido, passo bastante produto nos pontos que quero iluminar e esfumo com o pincel Dual Fiber. Agora sim eu venho com a base. Eu vou usar a base mais fluida, leve e transparente que eu tenho, tanto pra não pesar na make, quanto pra deixar o brilho do iluminador transparecer. Estou usando a Herditan da Lancome na cor 5. Ela fica indo pra neutra no meu tom de pele, mas consigo adaptar. Corretivas eu vou usar os líquidos da Dalla Makeup nas cores 5 e 4. A 5 é quase do meu tom de pele um pouquinho mais. A 4 já é bem clara, então eu uso as duas misturadinhas pra dar um efeito iluminado. Já venho agora com mais uma camada de iluminador. Esse vai deixar o fundo de brilho na pele, aquele brilho mais suave, menos glitter e mais glow. Só que aplico sem pena em todo o ponto alto do rosto, capricho também abaixo das sobrancelhas. Vai iluminador também no topo do nariz e na testa porque é carnaval. Agora sim, vou corrigir as sobrancelhas e já volto com as sobrancelhas corrigidas. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço esse passo. Vou deixar link aqui nos cards. Eu reforço o brilho abaixo da sobrancelha e começo as sombras. Vou usar a paleta 28 cores da Belle Angel porque quero dar um fundo amarelo-mostarda pra essa make. Já começo com a sombra amarela, que no meu tom de pele não pigmenta muito bem, mas eu vou ali na fé pra construir pelo menos a transição de cores com ela. Em seguida, venho com um tom de marrom com fundo quente, esse aqui da paleta, pra reforçar o côncavo. Esfumo tudo junto e em seguida venho com a sombra glitter da Colos. Mas antes, pra não cagar toda a minha pele, eu vou aplicar um pó bem fininho pra selar o corretivo abaixo dos olhos. Esse é o Yellow Witch da Maquie. Voltando pra sombra, ela é linda. Tem um brilho maravilhoso. A lista de produtos bem certinhas com todos os detalhes está aqui no box de informações, tá? Caiu bastante glitter ali abaixo, tá vendo? Eu vou varrer tudo junto com o excesso de pó. Esfumo as bordinhas pra ficar aquele efeito de brilho difuso. Não quero nada marcado nessa make. Agora vamos dar um capricho final no brilho da pele. Eu venho com o Make Fix da Queen Makeup, pra me ajudar a fixar bem o glitter na pele. Eu estou usando o mesmo da Colos que eu usei nos olhos. Eu aplico dando batidinhas concentradas nos pontos altos das maçãs, depois mais leves e esfumando as bordas. Olha como isso brilha! E como é carnaval, eu quero partículas de brilho nessa make. Então eu venho com o glitter desse kit da Cacau Show com a Bruna Tavares e vou espalhando pelos pontos de iluminação, deixando bem espaçado, nada concentrado. Olha o brilho! A câmera fica até confusa. Escolhi um batom marrom bem quente pra esse look meio sol, meio estrelacadente. Esse é o Shouty da Fenty Beauty. E passo um pouco de blush com brilho nas maçãs. Pra finalizar a maquiagem, eu colo umas pedrinhas brilhantes no canto interno pra dar aquele up no look. Agora é só colocar o acessório no cabelo e está pronta a minha pele mega brilhante de sol. Eu amo o efeito do glitter bem espaçado, esse efeito de pele mega brilhosa. Olha na câmera do celular como mostra as partículas de brilho bem espalhadas pela pele. Amo isso! E é isso, gente! Está pronta a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha, me ajuda muito a divulgar o canal e aproveita esse carnaval. Um super beijo e até a próxima! Tchau!